Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que o Inep divulgou que quase 4 milhões de pessoas pediram a isenção da taxa no Enem. Você também vai ver como vai ficar as temperaturas aqui em Santa Maria pelos próximos dias, que deve ser de tempo seco e um pouquinho mais de calor. E ainda que os sócios do Clube do Assinante têm até 50% de desconto para assistir o show do Guri de Uruguaiana, que vai se apresentar aqui em Santa Maria. Na edição impressa de amanhã você vai ver as 16 entidades assistenciais para as quais você pode destinar parte do seu imposto de renda aqui em Santa Maria. E ainda uma exposição itinerante que vai ficar no Shopping Praça Nova até o dia 23 de abril. Nessa exposição você vai poder conferir produtos que vêm da Índia. Para você não perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!